Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, estamos aqui com o Emerson Madeira, o mestre É, não é nada, eu aprendi com você Miro, puta, desculpa o seu nome Alexandre Então passamos as duas Hornet aqui, a minha do Fabinho E queria escutar do Madeira o que ele me falou, né, fazer uma propaganda dele também Ele tem o dinamômetro aqui à disposição Valores bem acessíveis aí, posso falar pra você que do mercado ele é o cara que cobra mais barato Pra passar a moto no dinamômetro, uma máquina confiável Porque aí depois os caras vêm com aquelas historias É um equipamento caro, né O pessoal pode pensar que é barato Por isso ele é confiável Exatamente Então assim, ah, mas não tá calibrado, aqui não tem essa história, né O equipamento é fechado, a gente não mexe na calibragem dele Certo Então você pode trazer a Hornet do Clebão, passar Depois você pode pegar a Hornet do Zezão, passar Vai ser o mesmo resultado em todas elas Entendi, aí vai depender da moto Vai depender da moto, exatamente A gente não consegue entrar ali e colocar o fator de ajuste Entendi Tem dinamômetro aí que a gente coloca o fator de ajuste Entendi Eu vou lá e digo que o fator de rede de ajuste é 1.10 Ou vamos dizer, ou maquiar um resultado Exato Pra mim vender meu escapamento, vamos dizer O dinamômetro não importa qual que seja Se a pessoa que estiver usando, estiver operando, for uma pessoa honesta Ele vai entrar, vai passar uma moto original Vai testar, deu 100 cavalos Depois ele passa com escape XY Deu 110, 120, 98 Certo Então o dinamômetro é pra você medir a potência da motocicleta Independente se o número, se o meu dá 100 ou o outro dá 110 Entendi Então se a pessoa for honesta e não mexer nesses números Que alguns dinamômetros são permitidos que você mexa Certo O nosso ali a gente não consegue travar Então não consegue mexer É travado Então vai ser sempre o mesmo resultado que vai dar no quesito de ajuste Entendi Então é isso rapaziada, eu vou colocar a descrição do vídeo O pessoal que for aqui de São Paulo Que for mais perto É só ligar e agendar aqui com madeira Não vou colocar seu telefone nem nada Se não já viu né Ah beleza Vou colocar lá Depois você me dá o seu e-mail Quem quiser entrar em contato na descrição do meu vídeo Passa o e-mail pra você Também tem lá Tem o Madeira Performance Joga Madeira Performance no Google Vai aparecer É um site seu Exatamente Aparece o site aqui Então beleza Então é isso aí Mirão Obrigado aí pelo esforço aí Estamos aqui Subimos aí 3, 4 cavalos só no ajuste da moto É Né Exatamente O que é bom a gente deixar claro Porque as vezes a pessoa fala Pum também a moto deu 120 cavalos Deu 130 cavalos Nem sempre cavalaria é o melhor resultado que você tem na moto Certo Então é um conjunto É cavalaria, torque É Tudo é um conjunto Por isso que Não é só a cavalaria Por isso que existe aquela afinação final lá Que você passou lá 4, 5 vezes até chegar no resultado Até chegar no melhor resultado Que eu vi Opa aqui parou Não tem mais o que tirar Entendi Deu limite É isso É isso Entendeu? Então é E nem sempre a cavalaria é o resultado melhor Está complementando o que ele está falando Cavalaria Pessoal imagina cavalo Cavalo é o que você menos sente na motocicleta O que você sente é torque Torque Então se você conseguir mexer no torque da moto Automaticamente a hora que você mexe em um vem em outro Mas não é regra Entendi O que a pessoa sente é torque Potência Pô a moto aumentou 4 cavalos Eu duvido a pessoa que vai sentir esse espato de cavalo Com a bunda sentada na moto Que ele vai sentir Do assento que ele fez na motocicleta Que a gente faz aqui também É torque Aquela resposta Entendi Então sendo mais radical Ele vai chegar de 0 a 200 mais rápido Exatamente É bem por aí Certo Resumindo é isso aí É isso aí É torque é o que vale Potência a gente ganha Mandeirão Obrigado então Vou deixar lá seus sites Pessoal quiser Vim aqui e bater os ronetão Aqui deu 93 Nem sei quanto que deu 93 ponto alguma coisa Foi isso? 93 ponto 2 né 93 ponto 2 Isso aí Na do Fabinho 94 ponto 5 Deu um pouco Vai 94 e 4 né A gente olha lá Certo A gente olha lá Mas ficou perto de 5 Tá legal então Então é isso aí Então desafiado aí as ponteirinhas Eu venho aqui no Madeira Passando ali no momento dele E vem bater os ronetão E aí ó Cadê? E a ponteira dele funciona Funciona? Tá bom E a ronete ali tá com ponteira também Ponteirinha Então é isso aí Obrigado obrigado a todo mundo Madeira Você é o cara Tenho só a agradecer você Começamos lá atrás Você me ensinou muito A dirigir nas estradas Vocês não vão lembrar Mas é porque tem que usar Uma maquininha no peito No peito A Sony Lá no peito ainda Eu lembro disso aí Legal E o Madeira Graças a Deus Foi um grande incentivador Meu aí Eu conheci na realidade Ele no fórum Naked Club Vamos fazer uma propaganda Aqui pros caras né Os que me acolheram Porque naquela época Todo mundo me riscou do mapa E aí conheci o Madeira As coisas que eu falo Que a moto Não se proporciona Uma amizade que nem a sua Como é que eu ia ter uma amizade Se eu não tivesse uma moto Como é que eu conhecesse Essa criatura aonde Pela vez que eu conhecesse Hoje que tu virou Estrela do Youtube Naquela época Como que a gente ia conhecer Foi foda Chegou o prazer Meu seu Madeira Foi um prazer Que é bom Começamos a andar Aí fiz uma amizade Naquela época Hoje a gente não se conversa tanto Porque você abriu Sua oficina Com a minha Todo final de semana Tanto é que a gente andava de sábado Porque sua mulher Não queria que você andasse de domingo E eu não trabalhava também De fim de semana Mas é isso aí Bons tempos Falou Mirão Obrigado Falou Alê Obrigado aí Desculpa aí Atrapalhar você na sua oficina Que eu atrapalhei seu dia Que eu estou ligado Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo